A revista Verde acabou de informar que um manifestante que protestava contra o Lula em frente ao Instituto Lula em São Paulo ficou ferido depois de ter sido empurrado e batido a cabeça num caminhão em movimento. Segundo a revista, o tumulto começou na saída de Lindbergh Farias que foi hostilizado e começou a bater boca com o grupo de manifestantes. Então, o tumulto envolvendo manifestantes pró e contra o Lula... ...e ser levado para atendimento médico. O país está num clima de tensão, hein, Augusto Nunes? Eu acho que todos os manifestantes contrários ao Lula não precisam, nesse momento, se envolver com a militância petista. O Lula vai ser preso amanhã. A ordem está expedida, está executada pelo juiz Sérgio Moro. Então, vamos parar de provocação direta a esse pessoal porque senão eles podem acabar cometendo atos de violência porque é comum ali nesses braços partidários do PT. São fanáticos, são devotos de uma seita e, portanto, não raciocinam normalmente como a gente. Tá? Repito. O Aécio Neves fez a lambança que fez, foi abandonado no dia seguinte. O Lula, as pessoas ainda gritam na rua. Fascistas, prenderam o Lula. É inocente, perseguido político. Quer dizer, quem pensa assim tem outra cabeça, né? É difícil alcançar uma cabeça avariada como a de gente que acha que o Lula ainda precisa de prova pra empagadeira.